Com certeza, com certeza, essa é a equipe de um modo show de Taio Meiras Mandando o que sabem fazer de melhor em suas máquinas Melhor em mal, aí a organização de Rayana e Clarice Tá lindo, tá lindo demais Alô, eu disse, tem que tirar, olha mais um lá na frente, garoto Vamos tirar a cachorrada da pista, isso não vai dar problema, né? Olha galera, mais uma vez, lembramos a vocês de segurança É o lema da equipe de um modo show segura O balão que vai rodar sem as bengalas da festa Eu já vi piloto arrancar a roda O piloto de um balão que vai arrancar a roda A Alto Vale Motos e a Marra e Bahia Motopeças Orgulhosamente apresenta Equipe Gil Motoshow É a trena cura Equipe Gil Motoshow É a velocidade sobre duas rodas Que irá fazer você negar A dobras radicais em duas rodas A trena...